A CIDADE NO BRASIL Olha a gota que falta Para o desfecho da festa, por favor Deixe em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Deixe em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Já lhe dei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue, quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta Do desfecho da festa, por favor Deixe em paz meu coração Ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água E aí E aí E aí E aí